Olá, Panacones! Tudo bem? Eu sou a Videlina do Maravilhosa. Então, hoje eu vim gravar um vídeo super legal em comemoração aos 50 mil inscritos, tá? Esse é o primeiro vídeo da saga de... eu não sei quantos vídeos, mas enfim... Eu acho que vou ser dois ou três. E, é... eu espero muito menos que vocês gostem. E eu preparei muito mais do que 50 fatos. Eu acho que foram quase 80 fatos. Me desculpem, mas é porque eu tenho muita coisa pra falar e eu quero que vocês me conheçam melhor. Principalmente depois desses três anos quase de canal. E postando vídeos sérios, assim, dois anos mesmo. E depois de 50 mil inscritos, eu quero muito que vocês me conheçam melhor. E é isso. Espero muito que vocês gostem. Um beijo e fiquem com o vídeo. Eu amo chá. Eu odeio café. Eu amo bala de café. Eu adoro chocolate. Faço balé há mais de nove anos. Faço ponto há dois anos. Eu adoro beber água em copo bonito. Eu adoro escutar música pop. Adoro escutar música no máximo do fone. Eu amo dormir. Há alguns anos atrás eu tinha muito preconceito com funk. Eu adoro assistir TV. Eu misturo água no sorvete. Às vezes. Eu gosto de sorvete mais derretido do que o normal. Eu adoro comprar qualquer coisa. Qualquer coisa eu adoro comprar. Não é que do ano eu peço pão caniquejo, mas meu lanche preferido é o quarteirão. Ou cheddar mac match. Eu adoro bacon. As cores preferidas são preto, branco e rosa. Eu odeio acordar cedo. Eu durmo dez e meia da noite. Eu amo o dadinho. Eu adoro o fini. Alguns anos eu descobri o quindim. E eu amo. Eu adoro twigs. Adoro brigadeiro. Não como nenhuma verdura. Sete anos que eu não como arroz nem feijão. Eu amo tudo que tem milho. Menos milho inaltado. Porque é horrível. Eu odeio evilha. Eu amo caldo de cana. Seja com limão, com abacaxi, enfim. Adoro. Eu sei costurar e sei fazer crochê. E tricô. Eu tenho uma coleção de bete bupe em gesso. Eu adoro passar por exercício solar. Amo mesmo. Adoro tomar banho. Toalhas brancas. Eu não toalho as brancas. Inclusive, sou puta. Adoro. Eu tenho uma manta que eu raramente consigo dormir sem ela. Eu tirei todos os meus dentes. Todos. Sozinha. Desde pequena. Quando eu era bebê, eu era bem gordinha. Bem, bem, bem gordinha. E quando eu nasci, eu era bem caraquinha. A minha sopa preferida é de queijo e de mandioca. Eu já adorei muito bolhenta, mas agora eu não gosto. Eu adoro palha italiana. Eu tenho trauma por causa de lasanha, então eu não como. Eu amo pizza. Eu odeio geleia. Eu adoro ir na farmácia. Amo rímel. Eu tenho muitos batons. Eu tive correlação de borracha. Eu sou modelo. Eu amo glitter. Meu cabelo é oleoso na raiz. E é seco nas pontas. A minha pele é mista. Eu já li o dicionário inteiro em um mês. Eu não gosto de ler livros. Minha página preferida no Facebook é Fatos Desconhecidos. Eu odeio fazer lição de casa. Eu tiro notas muito boas na escola. Eu quebro muito fone, carregador e mouse. Apesar que com o iPhone 6S eu não quebrei nenhum carregador ainda. Isso tá sendo um milagre, porque quando eu tinha o 5C eu tive que comprar uns 20. Eu adoro sorvete americano e qualquer tipo de sorvete. Eu sou louca por sorvete. Amo churros. Eu amo viajar. Eu queria ser estilista. Quando eu não gravava pro YouTube eu gravava, tipo, eu fingia que tava gravando vídeo, só que eu olhava pro espelho. Eu amo cozinhar e eu cozinho muito bem. Amo melhor no espelho. Já furei minha orelha umas 5 vezes. Amo. Eu amo assistir Netflix. Tenho muito medo de tudo que envolva a Segunda Guerra Mundial e Hitler. Eu perco foco muito rápido. Eu sou muito desatente. Uma memória muito, muito, muito boa. Eu relaciono todas as memórias com números e cores. Eu adoro dormir no chão quando tá calor, tipo, no piso direto. Eu tenho algumas habilidades com a língua, tipo essa. Então foi isso, Panacones. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, inscreva-se no meu canal, vejam mais vídeos aqui e aqui. Ativem o sininho. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.